A movimentação de pessoas do sexo masculino acima dos 40 anos nos centros de saúde de Teresina tem um motivo, o exame de próstata. Os homens estão deixando o preconceito de lado e procuram cada vez mais o urologista. Importante, é para prevenir, né? A gente está prevenindo a saúde, né? Prevenir para não ter problema. Prevenir. Muito importante, porque é uma prevenção que você tem contra o câncer, né? De seis a seis meses você tem que fazer. Depois dos 45 anos o homem tem que fazer. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 50 mil homens tenham tido câncer de próstata em 2009. Ainda de acordo com o Inca, a taxa de mortalidade por câncer de próstata passou de 6,31 para 13,93%. De 1979 para 2006, um aumento de 120%. Nos últimos meses, o Serviço de Atendimento Especializado à Saúde do Homem atendeu mais de 600 pacientes. Desse total, um terço procura para a realização do exame de próstata. A Fundação Municipal de Saúde oferece ao público masculino da capital um serviço que funciona no Hospital Lineu Araújo, com o objetivo de promover a atenção integral na prevenção, tratamento e no estímulo ao homem quanto à procura do diagnóstico precoce. Nós recebemos esses pacientes e observamos, desde problemas inerentes à sua própria condição de homem, como a questão da próstata, o rastreamento do câncer de próstata, as suas funções mixionais, a sua função sexual, tratamentos específicos como a ejaculação precoce, planejamento familiar. O paciente pode ir direto ao Lineu Araújo para ser atendido, sem precisar de encaminhamento. As consultas são realizadas de segunda a sexta no período noturno. Sempre existe uma demanda de que o paciente masculino, nós atendemos pacientes adultos. Então, o paciente adulto, habitualmente, durante o dia, é bastante atarefado, ele trabalha, ele estuda, ele tem outros afazeres, que é um dificultador à hora de procurar o serviço de saúde. Então, o horário alternativo da noite é justamente para facilitar a vinda desse paciente ao médico.